Olá, gente peregrina. Olá, gente membresina. A Bíblia toda verso a verso. Vamos fazer uma síntese do capítulo 4, que acabamos de ver agora há pouco, fechando a playlist. É um capítulo interessante. Ele começa com Adão e Eva, que tiveram dois filhos. No começo, então, do capítulo, um dos filhos, Caim, mata o outro filho, Abel. Abel desaparece com a respectiva descendência e, na sequência, aparece, então, a descendência de Caim. Ele, agricultor, é, então, tornado um vagabundo, um errante, um peregrino. Ele, então, casa, casa com duas mulheres, inclusive, e cada uma das suas mulheres terá descendentes. E desses descendentes sairão os peregrinos beduínos pastoris, os peregrinos musicistas, mambembes, e os peregrinos metalúrgicos, todas as categorias de peregrinos, de errantes. No final dessa narrativa, menciona-se, então, o nascimento de um terceiro filho, Sete. Esse terceiro filho terá um filho, Enos, e o texto vai dizer, capítulo 4, 26 de Gênesis, retroprojeção das retroprojeções, que é com Sete, na verdade, com Enos, filho de Sete, que se começa a invocar o nome de Iavé. É um capítulo teológico em toda a sua dimensão. Não há historiografia aí. Nada disso é histórico no sentido de descrever algo que teria acontecido na suposta época do suposto Caim, do suposto Abel, do suposto Sete, do suposto Lameque. Esses textos são retroprojeções ideológicas de questões político-religiosas que estão na cabeça do narrador, do escritor, da comunidade que elabora essa narrativa. No início, tudo leva a crer, essa é a minha posição, que Caim personifica os agricultores e Abel personifica o culto agrário. Então, os agricultores do culto, Abel representa o culto cruento, o culto do sacrifício dos animais. Os camponeses do culto agrário, representados por Caim, os sacrificadores de animais no templo de Jerusalém, representados por Abel. Se essa leitura estiver correta, é forçoso considerar que os agricultores do culto agrário tiveram alguma escaramuça que culminou em morte com o templo de Jerusalém. Eu trago isso para o momento histórico da composição da narrativa, ou a narrativa é ligeiramente posterior, mas muito pouco. E o objetivo dessa narrativa é consolidar, numa ata político-teológica, o estatuto hermenêutico daquele acontecimento. O campo, os representantes do culto agrário, entram em conflito com a introdução do culto cruento, o sacrifício dos animais, pelo templo de Jerusalém. E, por conta disso, assim como Caim, Adão e Eva são amaldiçoados a seu tempo e modo, Caim é amaldiçoado a seu tempo e modo. Há um problema entre a interpretação desse início e a continuidade da narrativa. Por isso, é preciso ter muita prudência a se acatar a minha proposta de interpretação. Por quê? Porque, se eu leio correto essa passagem, ela representa o próprio camponês. Caim é o camponês e Abel representa o templo de Jerusalém. Mas, se essa interpretação estiver correta, como que o camponês pode se converter no desenvolvimento da narrativa, nos errantes, nos peregrinos, nos beduínos, nos desterritorializados, se o camponês ficou na terra? Então, das duas, uma. Ou essa minha interpretação está equivocada, ou a continuação da narrativa é um desdobramento. Isso significa que, na narrativa original, e eu estou especulando, e nesse campo só se pode especular, tudo que você ouvir é especulação. Tem especulação fundamentalista, especulação progressista, e eu estou fazendo uma especulação acadêmica. A narrativa original, preservada hoje no capítulo 4 de Gênesis, culminava com a declaração de que Caim se torna um fugitivo. Mas, a narrativa servia apenas para descrever o conflito político-teológico entre a comunidade campesina do culto agrário e a comunidade do Templo de Jerusalém do culto cruento. E a Vé estabelece o culto cruento, prefere o culto cruento. Os camponeses não se submetem a esta preferência, insistem na prática do seu culto, há, então, uma intervenção violenta, e nessa intervenção os camponeses acabam assassinando gente do Templo de Jerusalém. É uma interpretação que eu faço. Com o passar do tempo, essa narrativa foi recolhida dentro da composição de Gênesis 1.11. Porque, no meu modo de compreender, Gênesis 1 não foi feito para essa composição, Gênesis 2.3 não foi escrito para essa composição, a história de Caim e Abel hoje, em algum pedaço de Gênesis 4, não foi feito para essa composição. Quem vai fazer a composição, Gênesis 1.11, pega Gênesis 1, pega Gênesis 2.3, pega a história de Caim e Abel, costura tudo. E, na sequência da história de Caim e Abel, desenvolve, então, justamente porque o objetivo de Gênesis 1.11 é estabelecer uma espécie de história das origens pré-israelitas, pré-judaítas, a descendência de Caim. Isso numa direção. Na outra direção, essa seção interna, que é circunscrita agora na composição, pelo assassinato de Abel e pelo início da evocação de Avépura, nós, no meio dessa história, a degradação, deterioração, a corrupção dos descendentes de Caim, porque os descendentes de Caim só podem ser tão maus quanto o próprio Caim. Maus na ótica da leitura, obviamente, na ótica do narrador. Para o narrador, Abel é o bonzinho, Caim é o mauzão. E é assim que o texto tem sido lido durante toda a história. Então, para mim, eu termino esse capítulo 4 pensando exatamente assim. São dois momentos de composição. Num primeiro momento, que poderia terminar ou não com a referência a sete, penso que sim. Trata-se de três filhos de Caim e Abel que explicariam o templo de Jerusalém. Caim mata sete, mata Abel, Caim se torna condenado, os camponeses se tornam condenados, fugitivos da presença de Avé. E, então, do útero de Eva sai sete, que gera enoche e, a partir daí, ou seja, em separado a tradição de Caim, a tradição de sete, de enoche, se preferirmos, passa a invocar o nome de Yavé. Então, a narrativa faz uma circunscrição interna. Abel faz o culto verdadeiro de Yavé, enoche evoca Yavé. Entre a recusa do culto verdadeiro, que é o sacrifício, e o estabelecimento da invocação de Yavé, está toda a descendência pérfida, traidora, apóstata de Caim, que, no meu modo de ver, na porção original representa os camponeses, e nos desdobramentos, se espraia para a condição de peregrinos em três profissões diferenciadas, que nem estão intercaladas, a não ser pelo fato de que todas correspondem a profissões desterritorializadas. Os beduínos pastoris, os beduínos musicistas e os beduínos metalúrgicos. Faz sentido? Esse texto final de Gênesis 4, 26, é a retroprojeção das retroprojeções, porque há vários vídeos aqui no canal discutindo isso, o culto a Yavé não existe nem em Israel ao norte, nem entre os abramitas no sul antes do século XI. Yavé sequer é um deus israelita, não é um deus abramita, não é um deus cananeu, não é um deus do território que vai se transformar em Israel e vai se transformar em Judá. Yavé é um deus pré-árabe introduzido no território dos abramitas pelos judaítas, uma tribo pré-árabe. Os judaítas entram com Yavé dentro do território, ocupam Jerusalém, se tornam donos do território e farão posteriormente ao cativeiro babilônico, especificamente na figura dos sacerdotes, a retroprojeção desse deus, que na verdade é muito recente no território, até o início das origens. Yavé está presente aqui neste território, é adorado aqui neste território, é evocado aqui neste território, desde o nosso pai e nós. Uma ficção, uma retroprojeção ficcional. isso não corresponde em nenhuma medida, em nenhum dos lados, a uma verdade histórica. E esses textos bíblicos, se você os lê pressupondo a narrativa, são todos enganadores, são todos ficcionais, mas se você compreende a função pela qual essa ficção foi inventada, aí você toca na realidade histórica, na razão pela qual um sujeito vivo, real, verdadeiro, escritor desse texto, criou essa ficção e essa manipulação. Porque no momento em que o texto está sendo escrito, Yavé institui o culto cruento, Yavé é único a ser invocado, Yavé passa a ser invocado como Deus único, e os camponeses são amaldiçoados e todos os que não se submetem ao templo de Jerusalém são considerados pessoas destituídas de dignidade e de grandeza. Ou seja, a verdade não está no passado que o texto descreve, a verdade está no momento em que o texto é produzido. Se nós não lermos o texto direito, não é que não entendemos. Antes não entendêssemos coisa alguma. O pior é que entendemos errado e achamos que entendemos. Passaremos agora para o capítulo 5. Vamos ver o que o narrador fará com essa descendência de 7. Porque o objetivo é pegar a descendência de Caim, pegar a descendência de 7 e preparar a narrativa do dilúvio. Estamos todos caminhando em direção ao dilúvio e o nosso narrador quer consertar todas as coisas erradas que ele pode ter preparado. Não é possível permitir que nenhum descendente de 7 sofra o castigo de Yavé. Sofrerá o castigo de Yavé apenas os descendentes de Caim. Você quer apostar? Quanto? Se você gostou clique no joinha, deixe o seu like, deixe o seu comentário, torne-se membro do clube de membros da tenda do Necromante. Tchau, tchau até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.